Música Nossa, e eu não posso deixar de lembrar o dia que você tocou lá um chata, um chata do Alan Jackson Tá caindo na dança, meu Deus, e me engarraram com as bebidas E caímos na dança, um carro que vai, meu Deus, que é muito agente É, e tava um calcóis na estrada, dançando um bagulho de dança? Não, nesse dia exatamente não, não foi lá fora no palco, era uma coisa lá dentro Ah, lá no salão É, foi no salão Porque junto com essa parceira Foi uma festa da família Ah, tá, tá, nossa, já temos uns quatro minutos É, muito tempo Esse grupo com a voz da estrada, um grupo de dança country de Goiânia, São Goianos Meu amigo Beto Strada, todo aqui, quer dar abraço pra vocês E eles estão aí mantendo também um trabalho super legal, junto com a dança de Catia, Música Raiz, Caipira, o sertanejo Então eles dançam tudo e com essa conexão calcóis É, e eles sempre estão presentes onde você está e sempre estão tentando acompanhar, né? Inclusive, Carol Strada, beijo pra você, você falou que talvez vinha, né? Ah, senti sua falta Um beijo pra toda a moçada aí do calcóis na estrada, da turma que tá ali há muitos anos na estrada, né? Nossa, entende É, é, deixa eu te contar um segredo Eu fui, eu fui o cupido da Carol e do da Estrada Que casamento ali, ó, saiu daqui, ó É, porque eles dançam um tic-tic assim É, eu que os apresentei Casão fera Eu acho que por isso que o povo quer um nosso casamento pra mim, porque eu sou gente boa Música boa com o Gustavo Rock, prosa boa também Ah, tanta mais uma, Gustavo, vamos continuar nesse clima aí Tchau, tchau, tchau Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí Que maravilha! A gente só faz o inglês. Não fez o inglês com a dona Roça. Ó, nós não sabemos inglês? Nós estudamos lá no Macuco, lá no Serra Dourada. Fala nisso, um abraço pessoal lá do Serra Dourada. Lá do Macuco. Lá não tinha inglês. Aí eu fiz oitava, saíra, fiz oitava, eu fiz oitava, eu tinha o inglês. Aí eu vou confessar, nós vamos confessar ao vivo aqui. Todo mundo vai saber. Claro que eu colava. Gente, eu nunca coloquei na escola, mas o inglês eu não sabia. Como que eu ia terminar o primeiro grau, sendo que eu não sabia inglês. Aí eu sentava atrás da Dez, que era a sobrinha da professora de Inglês. Que misericórdia. Eu vi que eu tô confessando. E copiava a prova, já que não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. É o réplico. Quando você cola, copia, daqui nunca mais sai da tua cabeça. Eu juro que eu nunca colei na minha vida, mas no inglês não tinha jeito. Eu não tinha, eu não sabia nem, nem hielo, que é o corretivo hielo que a gente faz, que é amarelo, eu não sabia, porque eu não sabia gostar. Aí quando eu falei um chatarruxo aqui, que quem não sabe inglês, a gente fala do jeito que a gente lê, né? Então pra nós é chatarruxo, né? Não é o nome de Jacobi? Ó, o Rafinha nunca mais esqueceu como é que fala torresmo inglês. Torresmo inglês é o barriga de porco. Arrastou! É, é o barriga de porco. É, o barriga de porco. E ele vende lá na vila, se a gente vai sentar lá, toma um sei o que, é o barriga de porco. Gente, graça. E eles já sabem que é o torresmo do Rafinha. Ó, aproveitar e falar da vila que é o Alcalha, né? Esse contato que eu tive, que eu tive a honra de conhecer você, o seu talento. Lá, família Pedroso, José César, José do Brejo, que nunca tarde eu lançava lá. Um abraço pro Antônio também, lá da Casa Vereda, todo mundo. Toda a família. Fátima, não dirá que isso é contra a... É, que é dançarina e cantora. É, gosta de cantar. O cara vai almoçar que você é de novo, tô com saudade. Abraço pra vocês e espero vocês aqui também, é porque não, né? É, limpeza. É, Gustavo Rock trazendo essa arte, essa alegria dessa música que contagia o pulpo por onde passa. Os contatos estão aí, corra atrás do menino lá na rede social, no... É, no Instagram, né? É, é, no Instagram. Mais ativo no Instagram. É, contato pré-eventos está aí, né? Leve esse talento, nascido em São Paulo, enraizado em Goiás, com o meu piquinho, casou com Goiânia. É, gata. Não vai mais embora, né? Nossa, é um piquizinho. Nossa, é um piquizinho já hoje. Foi a mais linda desse mundo. Foi a mais linda desse mundo. Foi lá. Foi lá. Amém, amém, amém Amém, amém Amém